Olá, lindoraz e lindós! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui por causa de vocês, sem dignidade aqui. Por que eu tô num cenário diferente? Porque... Vamos cozinhar, amor! E hoje é sexta-feira, deve ser... Deve não, mas seis e dez. O Fábio tá chegando por volta das dezenove, das sete horas. Tava sentada lá no sofá, hoje fez friozinho, aí do nada eu falei, cara, vou fazer um fundinho, mano! Aí, eu levantei rapidão, falei, vou gravar, porque toda vez que eu faço fundinho é sempre assim, do nada. Enfim, né? E hoje eu vou... Eu falei, hoje eu vou mostrar pra galera, então. Então, se você quer saber como se faz fundinho, como é que vai ficar a minha mesa posta pra isso, continue assistindo o vídeo e bora lá, galera! Bom, gente, vamos lá! Vamos fazer um fundinho, pra quem não sabe fazer fundinho, pra quem nunca comeu fundinho, é muito gostoso, eu amo! Vou explicar rapidamente pra vocês como é que é. Gente, vou prender meu cabelo. Prender meu cabelo, porque eu não sei você, mas eu não tô aqui, sabe? Pra ficar bonitinha, já não tô bonita, né? Não, gente, é isso aí, vida real. Vamos lá, não sei cozinhar, fazer nada com o cabelo preso e tal. O fundinho, gente, seria uma panelinha de queijo, né? Que é aquele fundinho de queijo com pãozinho e tal. E uma de óleo, pra você mergulhar a carne crua lá, enquanto você bate um papo e tal, você come aquela carne. Um, não tô podendo ingerir todo esse óleo, né, amores? Não, mas eu nunca gostei. Então, o que que eu faço? É o certo? Não é, mas pra mim funciona muito bem. E eu já fiz noite do fundinho aqui, todo mundo preferiu, fica muito bom. Eu já corto a carne, tá? Eu vou usar o contra-filé hoje. Eu já corto ela assim com o bicho, como se você fosse fazer aperitivo. Eu já preparo ela, quer dizer, ela já vai estar temperadinha, prontinha pra eu mergulhar ela no queijo. Porque o queijo seria pra mergulhar onde? No pãozinho, amor. Mas todo mundo aqui em casa gosta de mergulhar no queijo. Todos os meus convidados também preferem. Então, a gente mergulha o pãozinho, o frango ou a carne pronta já no queijo. Hoje eu vou fazer o de queijo com pãozinho, vou fazer o de carne e vou fazer o de chocolate depois, que eu tenho banana, eu tenho morango. Aqui são as frutas que eu mais gosto pra colocar chocolate. Eu poderia colocar qualquer fruta, né, mas eu não gosto muito. Essas são as minhas preferidas. Mas se você gosta de outras, fica a seu critério, tá bom? E eu vou montar uma mesinha também, rápido, mas tem que ser muito rápido que o Fábio chega às sete, eu ainda tenho que buscar ele. Quer dizer, vou mostrar pra vocês aqui, ó, meu relógio. São seis e quatorze. Eu tenho, sei lá, meia hora pra preparar isso. Eu vou mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Já montei aqui meu aparelho, gente. Aqui é bem simples, bem facinho, já montei. Ele tem essa bandeja giratória aqui, ó. E aqui seriam vários potinhos de molho e tal, que as pessoas colocam molho rosê, ketchup e tal. Mas a gente não consome aqui, a gente só consome o queijo mesmo. Então eu nem vou colocar os potinhos, mas eles são limpos. Já montei, já lavei a minha panela aqui, ó. Tá secando. Já cortei a carne, gente, ó. Tá aqui. Porque quando ele chegar é só fazer, aí fica quentinha. Eu faço na hora. Agora vamos comigo pra sala. Já passei um pano na mesa, tá tudo limpinho lá. Que eu vou montar a composição com vocês. É sempre bom vocês colocarem uma toalha de mesa, tá? Porque escorre, né? Você vai pegando, suja, mas eu não gosto muito. Eu prefiro jogo americano, que deixa mais clean e tal. Se viesse bastante gente, eu ia colocar uma toalha. Mas como é só eu e o Fábio, eu vou colocar jogos americanos de laváveis, sabe? Que se cai chocolate ou qualquer coisa dá pra limpar. E é isso aí, gente. Vamos lá pra sala agora pra montar essa composição. E aí depois eu volto pra cozinha. Só pra finalizar. Ah, e vou mostrar meu queijo pra vocês. Calma aí. O fundi que eu vou usar hoje é marilha, tá vendo? Esse aqui é massa de queijo pronto pra fundi. Eu não gostei muito dessa marca. Essa daqui eu parto a metade, dá pra duas vezes. Se for só eu e Fábio. Se você convidar quatro pessoas, é essa caixinha aqui que dá. Agora se você convidar mais, você vai calculando e vai colocando a quantidade. Eu gosto uma Campo Belo, mas não tinha quando eu comprei. Então eu comprei essa daqui marilha mesmo. Ela é um pouquinho amargo, sabe? Então, enfim. Na receita aqui, você pode fazer como na receita. Pede pra botar vinho, isso, aquilo. Ou você simplesmente pode colocar ela com metade de uma caixinha de creme de leite. E se você quiser colocar requeijão, ó. Você pode colocar. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Mas enfim. Aí é só isso, gente. Já faz na panelinha. Você já tira o... É assim, ó. Já tá aberto, porque eu já fiz a metade. É assim, ó. Tá? Eu já tirei a metade. Agora eu vou abrir tudo, porque eu vou usar a outra metade. Vou colocar aqui junto com o creme de leite em fogo baixo. Já aqui. Mexo, mexo. Quando já estiver cremosinho, eu já desligo. Aí eu levo lá pro aparelho, olha. Onde você vai colocar. Aqui já tem um, ó. Algodão com álcool em gel. Aí você coloca aqui, ó. Foguinho. Só que você tem que ver. Olha, vai olhando, ó. Porque aqui abre, fecha um pouco. Que pode queimar, tá? Então, olha. Na maioria das vezes eu apago. E deixo. Quando começa a esfriar, a gente liga de novo. Dá uma mexidinha. E vai, tá? Então, bora deixar de falar e vamos lá pra sala pra montar a composição. Então, gente. Ainda não terminei. Mas não mostrei vocês o passo a passo. Por quê? Ia demorar muito. Eu não tenho esse tempo inteiro. Mas vamos lá. Vou virar a câmera e vou mostrar mais ou menos pra vocês como tá ficando. Preferi colocar tudo preto. Por quê? Por quê? Porque é fundir. Pode sujar tudo. Então, é melhor colocar preto. E eu queria algo bem clean também. Ainda não tá pronto, mas eu vou mostrar. A composição ficou assim. Aqui tá o talher do fundir. Guardanapo preto, pratinho. Eu poderia colocar o de sobremesa, mas pra sujar menos eu coloquei esse raso. Suplá de inox. Tá sempre o vinho. Ali já pronto pra colocar o vinho. Aqui eu coloquei na bandeja giratória já. O aparelho. Só falta a panela, né? Tem uma vela aqui, né? Uh! E eu vou terminar de fazer as coisas e vou mostrando pra vocês ainda. É uma dica. Às vezes o Fábio não quer usar esse guardanapo de pano. Ele vai sujar, não sei o que lá. Então, hoje eu coloquei preto. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar o porta guardanapo normal ali. Grandão mesmo. Porque se sujar, qualquer coisa na mesa, a gente consegue limpar, né? E depois os vinhos e outros, meu amor. É isso aí. Agora eu vou colocar alguma coisa, assim, acesa pra decorar, que vocês sabem que eu gosto. E é isso. Então, vou lá pegar e mostro pra vocês como ficou. Gente, eu peguei essa luzinha aqui que eu amo. Essa daqui, ó. Que é uns pontinhos pequenininhos. Ela tem um nome, mas eu esqueci. E vou colocar dentro dessa lâmpada aqui, gente. Fica tão fofinho. Demora botar aqui dentro, demora. Mas eu vou colocar e vou mostrar o resultado. Ficou assim, gente. Vou esconder isso daqui. Vou colocar uma foto senho. E vocês vão ver o resultado. Gente, tempo recorde. Eu mostrei a hora pra vocês no início, né? Vou mostrar agora pra vocês. 7h47. Eu vou sair, vou buscar ele lá. E vou mostrar pra vocês rapidamente como ficou. Tá faltando... Ai, um guardanapo, que eu esqueci na cozinha. Mas eu já montei uma decoraçãozinha aqui bonitinha. Como tá tudo preto, podia colocar qualquer cor que não ia ficar, tipo, pá. Botei esses arrinhos aqui espelhadinho. Coloquei uma foto nossa da Instax. Coloquei já a panela no lugar. Aqui vai o vinho e o guardanapo, que eu ainda vou pôr. E aqui no meio ficou assim mesmo. Mas vai vir pratinho com pão, pratinho com a carne, que eu já vou colocar aqui. Se der tempo, eu mostro pra vocês agora. Se não, na volta eu mostro. Sei, gente. Esses pratinhos eu vou lavar ainda. Mas só pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. E eu achei melhor colocar a vela pra lá, né? Porque a gente pegando a comida aqui, se queimar. Ó, coloquei o guardanapo ali. O vinho vai ficar do lado. Coloquei a vela pra cá. E os pratinhos de inox, já que eu tô usando suplá de inox também. Eu ia usar de vidro, mas eu achei melhor usar assim. E você, se chamar alguém, assim, se quiser colocar um copinho aqui pra água, pro suco. Às vezes a pessoa não bebe. Ou às vezes bebe, tá com sede, não quer mais beber vinho. Você coloca um copinho. Como eu já sei que a gente não vai beber nada diferente. Então, é isso aí mesmo. É a tacinha, tá bom, gente? Quando tiver tudo aqui no lugar, eu vou lembrar de gravar. Eu mostro pra vocês como ficou o resultado, tá bom? Gente, a carne aqui, ó. Tá quase pronta. Aqui eu despejei todo o conteúdo daquele queijinho que eu mostrei pra vocês. O creme de leite aqui. Vou colocar. Vai ficar um tempinho no fogo até bem ficar cremosinho, que eu vou mostrar pra vocês. E está pronto. Sério. Gente, o resultado é assim, ó. Bem cremosinho, tá vendo? Agora eu vou levar lá direto pro rixô, que o Fábio tá acendendo lá. Já tá o pãozinho lá. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, esse foi o resultado. Eu coloquei talharizinhas aqui, se a gente quiser cortar a carne. A carne tá aqui. Tem mais lá na panela, se quiser. Porque tá muito frio pra não esfriar o vinho. Ó, prontinho aqui. Tudo aceso. E agora é só papar, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa composição. Vou apagar a luz pra vocês verem como é que fica. Apagar a luz não. Só aqui a soft pra vocês verem. Melhor, olha. Bom, isso aí serve pra você surpreender aí o seu marido, seu namorado. Ou a sua família mesmo. Passar um dia, um sábado, uma sexta. Bem legal e bem diferente, tá bom? Ih, olha. Mas tá de guete pra jantar. Arrasou, ó. Guete exato aqui, ó. Ih, vocês viram a soft, né, gente? É isso aí. O vlog é assim mesmo. Bora, que é pesada, amor. Nós dois de gabisada. Bora, ó. Diz aí, amor. Como é que é a esposa que surpreende o marido em casa, fazendo um jantarzinho? Como é que é? Dá um depoimento aí pras... Pra isso, meninas de plantão. Vocês mulheres, vejam o vlog, bastante vlog da minha esposa, pra vocês aprenderem como se trata o marido, tá bom? E como se trata uma esposa. Aí você tem que dizer. Ah, eu tenho que dizer. Eita. No próximo vídeo. Vem de a nós. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa inspiração pra vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tipo vida real, tipo meio vlog, meio montagem de um dia especial, uma noite especial, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer mais pra vocês, tá bom? Minhas redes sociais estão passando aqui agora. Segue lá no Instagram, que eu sempre mostro pra vocês tudo que eu tô fazendo. Lá nos stories. E se você chegou agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra não perder mais nada que eu postar, tá bom? Beijos e deixa aquele joinha. Até o próximo vídeo. Tchau.